Sumiu Tamanho dos peixinhos Opa, olha só Aí o tamanho da boca desse peixe que o Sr. João Dias tá mostrando pra mim aqui ó Só pra você ver Olha só Agora você imagina, essa mesa aqui tem 5 metros de tamanho Olha pra você ver E ela tá com pedra de peixe daqui lá na frente Quantos peixes o senhor contou que tem aqui, Sr. João Dias? 50 peixes Olha só, 50 peixes que foi pego agora a pouco Obrigado a todos Isso aqui é diretamente pra você Valmir Nosso radialista da cidade Você que faz a radiação no nome do Raul Gil Olha, muito obrigado a você viu Tá bom Valmir? Tá bom? Olha Isso aqui pra você ver que A natureza aqui É muito positiva Tá bom? Diretamente da caverna do Sorrão hein Tchau 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 Tchau